Relacionado ao acontecimento, o que se envolve o membro PNTL na rua, o que se envolve o negociante no Octavio Tal e a Tacitolo. Comandante PNTL, município dele, superintendente, Sefe Henrique da Costa, apela para o comandante, equipa que lidera a operação e o terreno, autocontrola o membro de polícia, o que se envolve o comandante, o que se envolve o caso acontece e a Tacitolo. Henrique da Costa, o que se envolve o serviço com a segurança e a situação de cerca sanitária no confinamento obrigatório, durante o fulano maio e a capital de lei. Hoje, comandante município dele, o comandante município, o que se envolve o encontro, o que se envolve o comandante, sefe, equipa, apoio, o comando geral e o centro de formação de polícia, o que se envolve o comandante município dele, o que se envolve o comandante, o que se envolve o comandante, o que se envolve o comandante, o que aconteceu com a Itinerain. E temos uma referência, um incidente que aconteceu com a Itinerain, e temos que fazer uma equipagem para atornar a Itinerain, e a Itinerain vai repetir isso. A Itinerain vai implementar a Itinerain serviço com a Itinerain. E temos que fazer uma equipagem para atornar a Itinerain, e a Itinerain vai desmoralizar o incidente que aconteceu. Quando a Itinerain vai acontecer, o que aconteceu com a Itinerain, mas a Itinerain vai fazer uma equipagem para atornar a Itinerain. Também o Timor-Leste precisa de uma polícia para atornar a Itinerain, para garantir a paz e estabilidade, para atornar o desenvolvimento da Itinerain, o governo da Itinerain e a Comunidade de Sira, para atornar a Itinerain. Durante o encontro, o membro Pintel Balomos relata que a Itinerain vai ter a comunicação no STIC, que apoia o serviço e o terreno. Também o Sira-Russo vai ter o apoio. Também o Sira-Russo vai ter o apoio. Na questão do Enrique da Costa, o Pintel vai ter a facilidade para o apoio para um membro contigente geral, que é destacado para a Segurança da Comunidade. Napoleão Xavier, Clementino Maia, Zémen. Amém. 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 Amém.